Ainda está trabalhando nos esboços? Sim, gostamos de fazer direito. É melhor se apressarem, porque estamos quase terminando. Isso seria impossível. Essa é a diferença entre profissionais e iniciantes. Com todo respeito. Até mais. Maggie, o que você acha dessa camisa de vampiro? Fala a verdade. Não é tão ruim. Mas eu apertaria aqui na cintura e faria as mangas mais compridas com um forro vermelho. Eu sabia que estava faltando alguma coisa. Você é fantástica, valeu. Eu vou consertar isso aqui. Eu sei que eu não devo dizer nada, mas tem alguma coisa que não está certo aqui. Tipo o quê? Tipo, você não deveria estar ajudando os nossos rivais. Está certo, não devia dizer nada. E como eu esperava, estamos indo bem sem a Bianca. Eu nunca vi nada parecido com isso. Me pergunto quantas motos eu poderia ter comprado com o dinheiro que eles gastaram. Com qual deles eu devo começar? Com qual você quiser, certo? É claro. Hoje podemos fazer o que quisermos. Caos criativo, eu amo isso. Bom, eu não. Mas estou tentando. Vou tirar as medidas. Eu sou muito preciso. Em um milésimo de milímetro. Sim. Mas às vezes você pode ser um pouquinho lento. Por que não deixamos a Náusea fazer? Oi? Não, eu sou péssima em medir. Esquece isso. Caos criativo, Maggie. Todos podem fazer o que querem, certo? Ah, certo. Mas talvez eu estava pensando em uma pequena organização. Temos que ser espontâneos. Então hoje eu vou tirar as medidas porque eu realmente estou com vontade. Ah, não. Eu que realmente estou com vontade. É, mas você é muito lento, lembra? Eu sou preciso. É diferente. Pessoal, já chega. Tudo bem. Vou começar a cortar. Náusea, o que você está fazendo? A gente tem que decidir primeiro qual tecido vamos cortar. Quem disse isso? Ah, olha só, pessoal. Esse caos criativo é muito caótico e pouco criativo. É, eu estava sentindo mesmo falta da pequena tirana. Nós não precisamos de uma tirana. Você tem certeza? Tá bom, estou começando a me arrepender da minha decisão. Talvez a Bianca estivesse certa o tempo todo. Luxy! 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 Cadê você? Luxy! Se você não gosta do osso com glitter, também podemos fazer um com brisilhas, Luxy! Ai, Luxy! Ah! Alguma coisa? Não. Não, 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 não.